Lua lá no céu Perguntei pro céu, perguntei pro mar, pro mágico chinês Mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade resolveu de vez morar Até que um anjo me disse que ela existe Que é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito, o amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lua lá no céu Queijo, pão de mel na ponta do pincel Mostra no papel aonde encontrar A tal da dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar, pro mágico chinês Mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade resolveu de vez morar Até que um anjo me disse que ela existe Que é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito, o amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz E você vai ser muito feliz La 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 la... Legenda por Sônia Ruberti